Bom dia, gente linda do meu canal! Então, gente, hoje o nosso vlog vai ser assim bem variado aqui na minha casa, né? Porque eu só tenho que dar uma arrumadinha, uma ajeitadinha em cada canto da casa, né? Aqui embaixo, por exemplo, no meu quarto, tá tudo arrumado, como vocês podem ver, tá tudo certinho. Só tá precisando passar uma vassoura aqui no chão, né? Porque pediu cabelo, fica o chão cheio de cabelo, né? Então, gente, ó, não sei se dá pra ver, porque aqui tá um pouco escuro. Aqui no meu ateliê eu andei costurando, aí tem muita sujeira, tem que varrer e tirar, mas só isso. O restante eu já dei uma geral. Aqui no banheiro também não precisa fazer nada. Aqui também nada, só vou passar só uma vassoura, porque costura, aí traz no chinelo tudo que é fiapo de linha, essas coisas. Pra cá. Aqui, na sala também, tá tudo normal. Agora aqui na cozinha, ó, eu acabei de fazer, eu acordei cedo, aí fiz um pãozinho. Já desligou a máquina, já até estirou um pouco. Aí agora eu vou levar o pão lá pra cima, pra desenformar, né? Então, aqui também tá tudo limpo, gente. Só tá faltando mesmo tirar assim, varrer e tirar assim, cabelo que fica pelo chão, essas coisas. Ainda tenho que dar uma geralzinha aqui. Aqui na cozinha tem a louça pra lavar, tem o café ali que eu vou fazer. Então, de manhã, já acordei cedo hoje, já fiz o pão, já fiz bolo, já quer comer aqui quase a metade. E tem aqui a louça do café pra lavar, tá? Que eu ainda vou lavar, antes de fazer o café, de bater o café. Então, vou desenformar aqui. Meu pãozinho. O pãozinho não encheu muito, gente, ó. Porque eu acho que é um fermento. O fermento já tava aberto. Aí, o fermento de pão aberto. Pegar um pouco de umidade aqui, ó. Ficou muito tempo. Acho que tudo bem. Suou, né? Aqui o pãozinho, as crianças. Ficar aqui pra esfriar mais um pouco. Ah, vou botar aqui no fogão. Não, porque aqui evita a desforrida, né? Aqui, ó. Vou ligar o fogão. Porque Pra esquentar um pouquinho da água, pra colocar aqui na bateria, tá? É que tudo é assim. Precisou da tomada, tem que tirar a água, não é? Só pra colocar o fogão. Sempre isso. Deixa a água esquentar. Então, gente, tava olhando ali fora e vi que o pessoal da manutenção aqui da energia, da rede elétrica, tô fazendo manutenção nos fios. Então, acho que daqui a pouco não tá faltando energia. Então, eu vou começar logo esse café, porque se não, então eu vou ter que esperar. Eu ia lavar o rosto primeiro, tá? Mas o que acontece? O melhor é virar, né, gente? Então, vamos agirar, pra precisar. Só pra que vocês sabem, que eu já ensinei a dívida pra gerir aqui, né? Tirar assim, fica uma. Uma. Duas de açúcar. Estar assim, deixa eu ver essas pedinhas do laço, deixa eu ver aqui, né? Bota assim. Tá? 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 Agora, humo de água fervente. O chefe é pouco, tá sobre o açúcar e o café. Tá? 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 Pronto. Vou colocar o cafezinho verde. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Tron de pan. Foto. Música. Música. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu só vou colocar na geladeira. Vamos lá. 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 Vamos lá.